Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Fuso Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch e quer correr com a gente, o link da Twitch está na descrição. Se você é novo no Fuso Horizon 5 e tem algumas dúvidas a respeito do jogo, na descrição do vídeo tem lista de dicas do Fuso Horizon 5 para você. Então dá uma clicada lá e confere a lista de dicas que eu estou sempre atualizando. Então já se inscreva para você não perder nada. Mano, a gente sabe que a importância de um modo ranqueado em um jogo de corrida é indiscutível. Esse modo de jogo oferece uma experiência competitiva e desafiadora. Quem jogou o Fuso Horizon 4 sabe muito bem disso. E o modo ranqueado em um jogo traz benefícios tanto para o jogador individualmente quanto para a comunidade do jogo como um todo. No Fuso Horizon 4, por exemplo, quando os jogadores competiam no modo ranqueado, a gente percebia que os jogadores estavam em busca de aprimorar suas habilidades no jogo. A galera estava buscando aprender novas estratégias e aperfeiçoamento de suas técnicas de pilotagem. Eu mesmo aprendi muita coisa com a galera que gostava de fazer o modo ranqueado do Fuso Horizon 4. Sem mencionar que o modo ranqueado cria um ambiente de desafio e superação pelo jogador. Principalmente porque no modo ranqueado você enfrenta jogadores do seu mesmo nível. Assim separa aqueles jogadores que não tem muita experiência, daqueles jogadores que gostam de jogar a gente para fora da pista. Também tem a questão que o modo ranqueado oferece um sistema de progressão e recompensas também. Que faz muita falta aqui no Fuso Horizon 5. Eu lembro que isso aumentava muito o engajamento entre os jogadores. Os jogadores eram recompensados com itens exclusivos. A gente tinha aqueles carros edição PO que não tem no Fuso Horizon 5. Para quem não jogou Fuso Horizon 4, dava para você colocar um motor V12 em um Porsche 911, edição PO. E o Nissan GT-R edição PO andava muito também. E também é comprovado em outros jogos também que essa sensação de progressão e conquista contribui para a longevidade do jogo. Atualmente o único jogo arcade que a gente tem, que sempre tem atualização e tem um modo ranqueado hoje, é o Track Mania. Graças ao modo ranqueado que tem naquele jogo, o jogo está até hoje bombando. Mano, e o pessoal sempre pergunta para mim, por que não tem um modo ranqueado no Fuso Horizon 5? Eu dei uma pesquisada porque eu fiquei sabendo de boatos, mas realmente é confirmado que lá no site Eurogame, o Mike Brown tinha dado uma entrevista e ele falou. Para quem não sabe, o Mike Brown é o ex-diretor criativo da Playground Games. E nessa entrevista, ele disse que o Fuso Horizon 5 tem um Horizon Open porque é aberto para todos, mais acessível. E a ideia de remover o modo ranqueado do Fuso Horizon 5 foi porque os jogadores do Fuso Horizon 4 estavam irritados porque eles só queriam vencer e quando perdia, os jogadores ficavam muito chateados. Mano, para mim isso aí é balela, sabe por que? Porque quando lançou o Fuso Horizon 5 o modo online estava todo incompleto, eu acho que eles não conseguiram colocar o modo online tudo certinho e inventaram essa desculpa e eles estão implementando isso agora. Mas a gente não tem nenhuma informação ainda sobre quando que vai chegar o modo ranqueado no Fuso, porque é muito importante. Principalmente porque está chegando o novo Fuso Motor Sport e lá sim tem um competitivo que muitos jogadores aqui estão buscando. Essa história do Mike Brown de fazer um Horizon Open aberto para todos, sem aquele bagulho de competitivo, isso aí para mim é o maior barulho que tem. Porque recentemente a gente teve a informação dos desenvolvedores dizendo que estão conversando com a comunidade competitiva para melhorar mais a experiência do online e deixar o jogo mais igual para todo mundo. Principalmente a questão que a gente estava tendo aqui de clima, às vezes estava chovendo para mim e para outros jogadores não estavam. Ou seja, dá para a gente ver que os desenvolvedores estão interessados nessa pegada de competitividade. E como eu disse, se você olhar na Steam e pegar os top 100 jogos lá, você vai ver que a maioria ali tem um modo ranqueado. E se você pesquisar no Google, você vai perceber que o modo ranqueado é o que mantém o jogo ali. O pessoal sempre tentando evoluir, ganhando prêmios e mantendo aquela comunidade ali viva. Tanto é que a gente tem o Forza Motorsport 7, é de 2017. A gente faz lives direto com 24, 25 jogadores em cada salas que você entra. Ou seja, um modo ranqueado no jogo, eu acredito que é muito, muito importante. Eu acredito também que a gente não tem um modo ranqueado aqui no jogo. Sabe por quê? Porque quem lembra do Forza Horizon 5 no início, no lançamento, a gente viu que a gente estava tendo um backup do modo online do lançamento do Horizon 4 que ninguém queria também. Que era aquele modo online onde você não escolhia qual é a classe que você ia correr. E quando caía a corrida de rua, era um breu danado porque o farol não funcionava no modo online. Quem jogou o jogo no lançamento sabe muito bem disso. Quem está comprando o jogo agora está muito feliz, né? Mas quem comprou no lançamento sofreu. A única vantagem que tinha naquele modo online lá é que caía 5 corridas diferentes, incluindo Golias e Marathon. Aí o pessoal reclamou para arrumar aquilo lá e não sei por que eles tiraram, deixou só 3 corridas. Aí eu te pergunto, você acha que daria tempo de lançar um modo ranqueado com aquele modo online que era um beta do Forza Horizon 4? Eu acredito que eles só vão trazer um modo online com um ranqueado no Forza Horizon 5 se o pessoal se manifestar lá na comunidade do Fórum do Forza. Que nem eu fiz na última semana, né? Hoje a gente está com mais de 240 votos. Só para você ter uma ideia, o nosso tópico que eu coloquei lá no Fórum do Forza oficial para a galera votar, tem mais voto do que o tópico que o Forza compartilhou, que uma comunidade escreveu lá também. Ou seja, o nosso tópico está com mais votação do que o próprio tópico que o Forza divulgou e eles ainda não compartilharam o nosso tópico, tá? Porque geralmente eles compartilham, olha, esse tópico aqui está tendo muita votação. Aí eles compartilham lá no perfil oficial deles para o pessoal dar uma olhada e votar também. Só que eles não compartilharam e mesmo assim o pessoal está votando. E se você não votou, vou deixar o link para você dar uma olhada aí depois. E se a gente tiver alguma resposta, nós vamos pedir o modo ranqueado. E, mano, será que o Forza vai ignorar a nossa manifestação na comunidade, lá no Fórum deles, onde eles pedem para a gente ir lá participar, botar algum tópico, uma discussão? E a gente vai colocar aí a questão da ranqueada depois que a gente vê uma resposta sobre esse tópico que eu coloquei lá, sobre separação das categorias. Tem até o pessoal da gringa que gostaria que separasse os RWD dos AWD. Porque, mano, você pira que os AWD é o pesadelo da galera que gosta de correr no modo drift? Eu não sabia disso, mas parece que alguns carros AWD no modo online de drift é muito apelão. E é interessante que eu vi até o NickTV e outros jogadores comentando também que alguns carros da Fórmula Drift são apelões no modo rally. Eu acredito que esse PI que a gente tem no jogo, né, que é o classe S1, classe A, eu acho que isso aí tem que ser estudado para o próximo Forza Horizon, né, que vai ser o Forza Horizon 6, que eu acredito que o próximo Forza Horizon 6 deve demorar aí, acho que vai demorar pelo menos uns 4 anos até o lançamento do novo, né. O Forza não vai conseguir mais manter aquele intervalo de um ou dois anos até o lançamento do próximo, é dois anos, né. Por que que não? Por causa da complexidade de desenvolvimento do jogo. Era muito mais fácil modelar e fazer um Forza Horizon 1, aquele mapinha lá, aqueles carrinhos, uma física não tão complexa. E hoje, com o avanço da tecnologia, os novos hardwares estão possibilitando que os jogos, até o Syncade, né, que nem o Forza Horizon, tem uma física mais aprimorada, né, uma física onde o carro, ele tem um comportamento diferente em terrenos diferentes, temperatura de pista, tem a questão do hate race, então, quanto mais a tecnologia vai evoluindo, mais demora para lançar outro jogo. É por isso que eu acho que o Forza Horizon 6 vai demorar para ser lançado. E tomara que demore mesmo, que nem o novo Forza Motorsport, para a gente ter um jogo bem completo. Essa pressa no lançamento do Forza Horizon 5 afetou muito a experiência de quem gosta de corridas online, né. A gente teve muitos problemas no lançamento, a gente tá tendo alguns, mas quem não faz parte dessa comunidade online até que não tá percebendo tanta diferença, não. Deixa aí nos comentários a importância do modo online, se você acha importante uma ranqueada no Forza Horizon 5 também, se você votaria se a gente colocasse esse tópico lá. Mano, e a respeito dos carros que chegou recentemente para a gente aí, nesse primeiro evento sazonal, que vai terminar quinta-feira agora, tá? Então faça. Pelo menos os carros da Donald Media você vai poder fazer até o último, né, o último evento. É, vai ficar para sempre, né, vai ficar no modo história do jogo. Então, a única coisa que você deve se preocupar é com essa Mercedes AMG GT Black Series, que chegou para a gente com a suspensão bugada, esse carro tá no nível mais alto dele, ele ainda está pegando no chão, e ele tá pegando no chão e tá demorando para sair, então ele tá perdendo um pouco de desempenho, mas mesmo assim anda bem, é só em alguns bumps de algumas pistas. A transmissão dela dá para você escutar um barulho, tipo a transmissão estragando na troca de marcha, é outro probleminha que eu acredito que vão resolver no próximo update. Em relação aos Nissans da Donald Media, né, o High e o Low, se eu não me engano, só o Low que prestou, mas é RWD, a gente tá falando em questão de competitivo, tá, para você levar para o modo online. Agora, se você quiser fazer modo campanha com eles, os carros são ótimos. O Fórmula Drift da Donald Media, o pessoal tá cogitando colocar esse carro como um carro de rali apelão, mas eu gostei muito de fazer Drift com esse carro da Donald Media, só que a gente tem aquele problema, né, se não separar as categorias, esse carrinho da Donald Media aí não vai dar conta não, porque os Fórmula Drift são ótimos, né, só que tem alguns carros normais que dá para modificar e ficar até melhor do que os carros Fórmula Drift. A van que tem a rosquinha, ela parece ser um carro muito bom em corrida de circuito, não deve ter muita velocidade final, mas dá para a gente segurar ela bem. Agora, os dois carros da Barbie que chegou para a gente aí, pelo amor de Deus, aquele Corvette elétrico lá, cansadíssimo. Os carros elétricos, eles vêm limitados de propósito, porque os carros têm potencial, mas esse carro, esse Corvette aí que chegou, não dá para fazer AWD, que daria para salvar ele pelo menos na classe B ou classe A. Ele não tem uma transmissão para a gente escalonar alguma coisa, aumentar ou diminuir a aceleração. O carro vem bem limitado, é mais um carro só para mostrar que tem um jogo, uma homenagem mesmo, né, nada de pegar para a corrida. E a Hammer EV é um carro muito bacana, muito tecnológico, acelera bem, só que ele, acho que o peso dele é um problema, né. É um carro, não é um carro preparado assim, nem dá para você preparar ele para vencer corridas, né. A ideia dele não é essa. Então, a gente até acha justo esse carro, pelo menos, a ideia dele no jogo. Até a Mercedes AMG Black Series, eu achei esse carro muito justo. Ela anda bem próximo ali da STO, da 911 GT3. Só que o restante dos carros eu não achei muito interessante, não. Mano, se você compra Overclock com o meu cupom, eu mudei, tá? Agora meu cupom é MUCA10. Aplicando o cupom, você ganha 10% de desconto. Overclock é um produto 100% natural, sem açúcar, desenvolvido exclusivamente para quem quer mais foco, mais concentração e mais disposição.